Na volta a Portugal, o signista do Sporting tenta o tudo por tudo. Depois de um segundo lugar em 68 e de uma vitória que lhe foi retirada em 69, é a altura de ganhar sem discussão. Mas as coisas não lhe correm da melhor maneira. Apesar de garantir cedo a liderança, as longas etapas pelo Lentejo não lhe deixam boas recordações. Uma queda aparatosa deixa Agostinho algo abalado e necessitado dos cuidados clínicos, do médico da volta, o doutor Barreiros Magalhães, na altura uma presença obrigatória na caravana, tal como Agostinho no pelotão. A competência do médico e a capacidade do ciclista operam milagres. Como novo, Agostinho regressa ao pelotão pronto a defender o seu primeiro lugar e, se possível, alargar o fosso que o separa dos restantes competidores. E que melhores terrenos para fazer, se não na montanha, ao Padrinha, tem sido ao longo dos anos um ponto de passagem da comitiva a anteceder as dificuldades que escalar a Serra da Estrela desde sempre constituiu. O duelo mais aguardado seria aqui travado entre Agostinho e Andrade, o muito discutido vencedor da volta anterior. A tentativa de escapar ao pelotão por parte de Andrade não lhe seria consentida por Agostinho, que de perseguidor passa à entrada do fundão aperseguido. Livre da presença de companheiros e adversários, Agostinho inicia então um inesperado contrarrelógio até à Covilhã, que constitui espetáculo. Impondo um ritmo poderoso, Joaquim Agostinho chega à meta com larga vantagem e consolida desta forma a sua posição de líder da volta. Covilhã, Penhas da Saúde, é um exercício que se segue. Fermín Gordardino, então uma esperança do ciclismo português e do Sporting, é uma das atrações da etapa, tal como o veterano Joaquim Leão do Futebol Clube do Porto, vencedor da volta de 1964. Mas as atenções estavam viradas naturalmente para Joaquim Agostinho. Sempre apoiado pelo diretor do Sporting, Dr. Pereira da Silva, Agostinho era o grande favorito e o ciclista deveria confirmar plenamente esse estatuto, fazendo uma corrida ao seu melhor nível. Sempre apoiado pelo numeroso público que se estendeu serra acima, o ciclista do Sporting teria a ocasião de subscrever mais uma jornada de assinalável sucesso rumo ao objetivo principal, a vitória na volta a Portugal. E ela seria concretizada no contrarrelógio da verdade, o tirateimas final, se razões houvesse para dúvidas. Mas Joaquim Agostinho faria questão também aqui de demonstrar que era o melhor, não se limitando a defender a sua posição na tabela. Até Lisboa foi uma cavalgada impressionante para a satisfação de um público entusiasta que não lhe regateou aplausos à sua passagem. A difícil escalada da calçada de Carris serviu para a confirmação da sua capacidade e lá dentro, no estádio, foi a apoteosa com a multidão a vibrar pelo grande Agostinho que terminou a volta com sete minutos de avanço sobre o segundo classificado. A vitória de Agostinho na volta de 70 marcou o início de um ciclo notável do maior ciclista português de sempre.